Oi, galerinha de YouTube. O pesqueiro vai ficar mais comprido. Olha só. É isso aí, domingão de manhã. Para onde nós vamos, Luca? Lá no pesqueiro agora. No pesqueiro agora? O que você vai pescar lá? O jacaré ou o peixe, né? É isso aí. Você não vai pegar um jacaré? Vou louco, criançada. O Luca quer pescar até um jacaré. Não. Só peixe mesmo? É isso aí. Você relou ali. É isso aí. Então vamos para lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui. Olha aqui, galerinha. Vamos lá. Pegamos no pesqueiro. não dá vai molhar o papai não dá o que está acontecendo aqui é muito fundo não vai na beirada em é tão pescando vamos ver se vamos pegar alguma coisa em e aí vamos pegar um peixe hoje ou não vamos 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 não vamos vamos esse é o filé é não e o jacaré nós vamos pegar não vamos não eu acho que nós vamos pegar um jacaré é um tubarão é um tubarão um peixe martelo peixe martelo não acredito pode vir eu tô filmando calada em sobe de novo vai aí vai 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 aventureiro vai 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 Que forte! Isso é grande, hein? Aqui está! Agora vamos almoçar. Comer um peixinho frito, porque pegar peixe hoje está difícil. Vamos almoçar, Luca? Eu posso casar! Eu vi! É isso aí, vamos almoçar. Vamos almoçar! Comendo, Luca! Peixinho frito. Está gostoso, Luca? É cara de delícia então. Como é que é a delícia? O que é? Hummm! Não pegou nada. Ninguém pegou nada. Ninguém pegou nada. E agora o jeito é ir embora. Agora o jeito vai ir embora. E comprar um peixe no mercado para comer. Não! Não! Ei! Nós já comemos. Onde você está falando? Então bora! Se você gostou desse vídeo. Se você quiser dar uma dica de pescaria. Deixa um comentário. Se inscreve no nosso canal. E... Fui!